Abertura 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 Já foi de que estar no céu e não me saí de lembrar do céu. Quando o pão de amor há de abrir a mão esquerda, Vá cantar com todos os dois, tenho cada minha ideia. Tenho cada minha ideia que o poder sobre os céus E se passar a minha lei, não dá vida me saber. Quando o pão de amor há de abrir a mão esquerda, Vá cantar com todos os dois, tenho cada minha ideia. Se passar a minha lei, não dá vida me saber. Quando o pão de amor há de abrir a mão esquerda, Vá cantar com todos os dois, tenho cada minha ideia. Quando o pão de amor há de abrir a mão esquerda, Vá cantar com todos os dois, tenho cada minha ideia. E talvez saiba lembrar do céu Quando faltar a dor Madre Deus, Mãe não chegue Para cantar-me todos os dois Vem cá na minha fé Vem cá na minha fé E talvez se ouve no céu Sempre sai só minha fé Vem cá na 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 minha fé